Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, o Jornal da RCT está no ar. O movimento da Feira do Peixe na Semana da Páscoa. Crise hídrica no Rio Tocinos. E o que é a Feira Solidária? Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da RCT. E aconteceu em São Leopoldo a caminhada de encerramento do Mês da Mulher. E quem acompanhou todos os detalhes foi o repórter Del Moraes Júnior. Caminhada do Mês da Mulher aconteceu na Rua Independência. No último sábado, aconteceu a caminhada da mulher na Rua Independência. E teve início às 9 horas da manhã, com concentração em frente à Câmara de Vereadores. Esta é uma atividade de encerramento da 11ª edição do Mês da Mulher, que em 2015 tem como tema Vida de Mulher. De acordo com a 1ª Dama Tatiana Capovila da Silva, as ações visam destacar a importância da mulher na sociedade. Hoje, as mulheres são multitarefas, trabalham fora, cuidam da casa, da família e estudam. São administradoras da sua vida, destacou a 1ª Dama. Durante todo o mês de março, o gabinete da 1ª Dama realizou a programação com a parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres, entre outras secretarias municipais, como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e instituições e entidades parceiras. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E o FIES passa a exigir média mínima para estudantes no Enem. Os alunos não poderão ter média inferior a 450 pontos nas provas. E o repórter Jairo Cuba foi conferir os desafios e os projetos da Secretaria de Esportes e Lazer de Canoas. Uma das secretarias mais ativas aqui da cidade de Canoas é a Secretaria de Esportes, onde existem vários projetos em andamento. E para falar um pouco disso, viemos até aqui, a Secretaria de Esportes de Canoas, conversar com o secretário Edmilson Trezolt. Edmilson, quais os desafios que tu encontrou no início do teu mandato como secretário aqui na Secretaria de Esportes e os projetos que você tem para frente? Bom, a gente encontrou vários desafios aqui, principalmente desafios estruturais. A gente tinha aqui uma estrutura de esporte, e a gente brinca assim que era dos anos 80. Uma estrutura e uma mentalidade, aquela velha mentalidade de assistencialismo, de ajudar alguns, de se ajudar algumas modalidades esportivas mais do que as outras. Sempre tem essa problemática do futebol, enfim. E a gente tentou, a partir de 2013, então, montar aqui uma gestão voltada, primeiro, para a ampliação do leque de modalidades esportivas que o município apoia, que o município fomenta. E, sobretudo, a captação de recursos. Nós tínhamos, para ter uma ideia, em 2013, o menor orçamento de todas as secretarias, disparado. E hoje, em 2015, nós somos o quinto orçamento em investimento da Prefeitura de Canoas. Perdemos para saúde, educação, segurança e obras. Nós somos, então, hoje o quinto orçamento, em torno de 25 milhões de reais. Isso que compreende não só o custeio, mas também o auxílio a atletas, a equipe de alto rendimento, obras de infraestrutura e construção de novas áreas de esporte e lazer que a gente tem em andamento já e outras que a gente tem aí. Uma delas, só para te dar um exemplo, é o Centro de Iniciação aos Esportes, que está em licitação. A licitação é agora em abril. Só essa obra são 4 milhões e 500 mil reais, vindo do Ministério do Esporte, que a gente captou lá no Ministério dos Esportes. A contrapartida do município é em torno de 800 mil, que vai ser o maior centro esportivo de Canoas, tanto em tamanho quanto em qualidade. É um espaço de última... Tudo que há de mais tecnologia na área do esporte vai ter nesse centro esportivo, que é um centro, é um ginásio, com quadra, com academia, com vestiários e área para a prática de vários esportes. Então, na verdade, o nosso desafio foi modernizar os eventos, modernizar a forma de captar recurso. Um deles é esse que a gente está vendo aqui, que é os projetos da lei para o esporte. A gente se utiliza bastante nessa lei. E fazer com que o esporte tivesse de novo a dinâmica que Canoas tinha, como era conhecida há alguns anos, atrelada pelos anos 80, quando a gente disse que parou no tempo, que era conhecida a cidade dos esportes. Há poucos dias saiu na mídia que a Secretaria de Esportes, junto com a Prefeitura de Canoas, receberam uma verba do Governo do Estado justamente para o desenvolvimento do esporte aqui na cidade de Canoas e de Meus. A gente não recebeu uma verba, né? Existe a lei para o esporte, que é uma lei estadual, onde se apresentam os projetos. Canoas e o esporte têm mais valor, um projeto que a gente apresentou lá no final de 2012 e colocamos ele em execução em 2013, 2014. Estamos replicando agora, 2015. E esse foi um projeto que a gente criou dentro da Secretaria, um projeto de amplo aspecto que trabalha com a criança, com o adolescente, com a terceira idade, com academias de ginástica, com aulas espalhadas pela cidade e que hoje atinge diretamente em torno de 8 mil pessoas, 8 mil usuários, entre crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, equipes de rendimento. Aprovado esse projeto, você faz a captação de recursos junto às empresas. E é esse o recurso que vem. É um recurso, obviamente, que o Estado abre mão do ICMS para viabilizar bons projetos. Então, o governador assinou semana passada, na quinta-feira passada, oito projetos aprovados pela lei para o esporte, dois eram de canoas. Graças a Deus a gente conseguiu concretizar e vamos colocá-los em execução agora, 2015, 2016. A Receita Federal alerta os contribuintes para o recebimento de e-mails falsos para obter informações fiscais. Há links contidos nas mensagens falsas que normalmente abrem brechas no computador para a instalação de vírus. Em uma lista de 43 países, o Brasil ocupa o vigésimo lugar em perda de água tratada. Segundo a pesquisa, o Brasil perdia 39% da água tratada em 2011. O resultado foi quase igual ao verificado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ligado ao Ministério das Cidades, 38,8%. O dado mais recente do órgão de 2013 mostra que o desperdício de água tratada no país foi para 37%. Na pesquisa do INBET, o Brasil ficou atrás de países como Vietnã, México, Rússia e China. Fiji, na Oceania, foi o primeiro da lista em perda de água tratada e Estados Unidos e Austrália tiveram os menores índices. O desperdício antes da água chegar ao consumidor final inclui vazamentos em adutoras e reservatórios e ligações clandestinas. E agora você confere a previsão do tempo para a área de cobertura da RCT. E agora você confere a previsão do tempo. E você conhece mais agora sobre a Feira de Economia Solidária? Você provavelmente já conhece a Feira de Economia Solidária ou ao menos sabe de alguém que conheça. O evento está ganhando espaço na cidade em realizações nas escolas e eventos da prefeitura. O diferencial desse tipo de comércio está na produção de artigos fabricados pelos próprios expositores, que realizam a comercialização direta, possibilitando estabelecer relações personalizadas entre produtores e consumidores. Entre os quase 30 expositores, conversamos com a professora aposentada Núria Rosa, que há pouco tempo começou a expor seus trabalhos na feira. Hoje ela vive do cultivo de plantas, temperos e chás. Meu sentimento é de orgulho por estar representando a nossa cidade, incentivando o comércio, de pequenas empresas, motivando a economia da nossa cidade. Em primeiro momento é isso e fazendo um trabalho prazeroso para mim, porque durante toda a minha carreira como profissional na área do magistério, nós incentivamos nossos alunos no que se refere à sustentabilidade, à preservação da natureza. E dentro disto está o meu prazer em trabalhar com plantas. Eu mesmo produzo as plantas, cultivo e, de certa forma, levo para as casas, para as residências, muita sensibilidade com relação à ecologia. Eu tenho incentivado muito a questão dos temperos, o quanto isso faz bem para a saúde. O alecrim, o manjericão, a sálvia, enfim. E isso tem me trazido um retorno muito positivo, uma satisfação enorme nesse trabalho. Núria fala sobre a satisfação de estar fazendo parte do grupo, que, em sua opinião, é maior do que qualquer retorno financeiro. Eu, na verdade, não venho aqui buscando um retorno excepcional, vamos dizer assim, com relação ao benefício financeiro. Mas, de certa forma, sim, quando a gente é valorizado no que faz, eu acredito que todos os artesãos aqui buscam aquela recompensa quando alguém não ganha e sim paga para ter o seu produto na sua residência. Leva para a sua casa isso. Então, de certa forma, isso é muito, muito gratificante. Crise hídrica no Rio dos Sinos. Teve audiência para discutir os avanços e projetos de proteção ambiental. Você confere agora todos os detalhes com Del Moraes Júnior. Crise hídrica foi tema de audiência pública em São Leopoldo. Aconteceu em São Leopoldo a audiência pública alusiva ao dia municipal na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. A audiência teve a autoria do vereador Nestor Schwerner, do PT. Esta data tem um significado especial, pois as nações ao redor do mundo se debruçam em busca de soluções para os conflitos existentes entre oferta e demanda em todo o planeta, explicou o vereador. A audiência, com o título Crise Hídrica, Perspectivas e Desafios para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, contou com a participação do presidente do Comitê Legislativo de Acompanhamento das Ações do ProSinos e também do vereador de Canoas, Aloysio Bamberg. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Darcy Campani, e o diretor executivo do consórcio ProSinos, Diego Chaves. O vereador Nestor Schwerner acredita que a região já teve grande avanço com a recente conclusão do plano de bacia e agora é preciso viabilizar as ações previstas com o apoio do governo do estado e os municípios também trabalharem para assegurar a continuação dos investimentos do governo federal para a execução das obras de saneamento do Rio dos Sinos. Delmaras Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Escola suspende aulas depois que alunos receberam ameaças de morte. A situação piorou depois que o muro de proteção da escola Ayrton Senna em Novo Hamburgo desabou no mês de janeiro. A direção já registrou vários boletins de ocorrência por desacato, tráfico de drogas e perturbação. E você confere agora como está o movimento da Fira do Peixe em Canoas nesta semana da Páscoa. A sétima-feira da Páscoa e a vigésima-terceira Feira do Peixe acontecem nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, das 8 às 21 horas e 3 de abril, das 8 às 12 horas, em cinco pontos da cidade. Os eventos terão 38 bancadas para comercialização de peixe vivo, de pescado industrializado, temperos, vinho, peixe frito, além de venda de produtos artesanais e de alimentos da economia solidária de canoas. Faz 18 anos que eu faço a Feira do Peixe, fazia isso realmente em Porto Alegre. Uma vez fui convidada para fazer em canoas e continuei fazendo em canoas. Não consigo passar um ano sem fazer a feira, parece que me falta alguma coisa. Mas trabalho de segunda a sexta em outro trabalho, trabalhei alguns sábados para ter folga na Semana Santa, para poder fazer a feira, porque a gente gosta muito. A gente é da Ilha da Pintada e tem casa aqui em Canoas também. A expectativa para esse ano é a gente vender tudo o que a gente tem nos freezers, né? Porque a gente veio de longe para vender e a gente precisa vender, né? O nosso jeito de ganhar dinheiro é vendendo peixe. De onde vocês vieram? Do Rei do Peixe, no Quintão. Vem de lá para cá para participar da Feira do Peixe aqui de Canoas? Feira do Peixe de Canoas e da Feira do Peixe de Porto Alegre. Eu estou aqui e meu esposo está em Porto Alegre, participando da feira. É a primeira vez que participa aqui em Canoas? Não, não. Eu fiquei dois anos sem vir e agora esse ano eu retornei a Canoas. Participo mais aí em Porto Alegre. E nos dias de movimento, qual é o peixe que mais sai aqui na Feira do Peixe? Tainha, posta de bagre e posta de cação e o filé. O filé sai bastante. O peixe mais vendido nosso aqui hoje na região é o filé de anjo e a tainha graúda que é a tainha passar. E tem outras qualidades, como o filé de melusa, o linguado e até propriamente os peixes mais pequenos. Ou seja, a cruvina, o bagre, isso aí é tudo peixe que é da nossa região aqui. E aqui é uma feira muito boa, a gente já trabalhou no ano passado. Vendemos bastante peixe, graças a Deus. E esse ano acho que tudo vai correr bem, porque a gente tem uma freguesia já, uma clientela já do outro ano. E se Deus quiser, esse ano vão estar tudo retornando para a gente aqui na banca. E agora o bloco de esportes com o repórter Jairo Cuba. Olá Joela, e na noite da segunda-feira o Caxias ganhou uma sobrevida no Campeonato Gaúcho. Venceu a equipe do São José no Estádio Centenário pelo placar de 1x0, gol marcado por Reinaldo. E na última rodada, vencendo o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, dependendo do resultado de São Paulo, que não poderá vencer a sua partida, ainda tem chance de manter-se na primeira divisão. Vamos conferir agora o gol de Reinaldo, que deu esta sobrevida à equipe Grenade Caxias do Sul. E o Grêmio terá o confronto contra a equipe do Campinense na noite da quarta-feira, lá em João Pessoa, na Paraíba, pela Copa do Brasil. O técnico Filipão terá todos os titulares à sua disposição. Somente o zagueiro equatoriano Eraso, que está servindo a seleção do Equador, é que está de fora desta partida. O tricolor pretende vencer pelo placar de 2x0 ou com dois gols de diferença, para matar o confronto da volta. A intenção do técnico Filipão é ter mais tempo para se preparar para as finais do gauchão. E falando agora de campeonato paulista, o Santos decepcionou a sua torcida no último domingo. Ficou no empate em 2x2 com a equipe do São Bento. Confira agora os gols da partida. Já o Internacional tem um confronto importante na noite da quarta-feira, no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Ipiranga de Erechim. Jogo atrasado da sexta rodada do gauchão. Se os comandados de Diego Aguirre vencerem a partida, o Inter assume a liderança do campeonato. O técnico colorado terá todos os jogadores à disposição. E a intenção é mandar a campo uma equipe titular, até para deixar os jogadores em forma para os confrontos pela Libertadores. E falar agora de Copa Nordeste, o Vitória da Bahia eliminou a equipe do América de Natal no último final de semana. Venceu a partida por 4x2 e avançou na Copa do Nordeste. Vamos acompanhar agora os gols da partida. Venceu a partida. Venceu a partida. Para encerrarmos o esporte por hoje, o Campeonato Estadual de Juniores. O Aymoré, no estádio Cristo Rei, enfrenta na tarde da quarta-feira a equipe do Grêmio, a partir das 15h30min. O Índio Capilé estreou com vitória no estadual Sub-20 contra o Novo Hamburgo, lá no estádio do Vale. Uma vitória de 2x1 no chamado Clássico do Vale. Enquanto o Grêmio, lá no CT Helio Dourado, também venceu a equipe do Guarani de Venom Soares pelo placar de 2x0. E hoje era isso de esportes, Joalem. Seguimos para um breve intervalo. Já voltamos. E voltamos com o Jornal da RCT trazendo mais notícias para você. Contando agora sobre a limpeza nas ruas da cidade de Canoas. Uma das reclamações dos cidadãos de Canoas é quanto à limpeza das vias públicas. Estamos no centro de Canoas para perguntar para a população como está avaliando a coleta de lixo e a limpeza do dia a dia das vias públicas de Canoas. Ah, ali no prédio onde eu moro, no Calçadão, é bem limpo. Aqui na praça que eu frequento é também, eu acho bem limpo. Tem alguns dias que tem um lixo ali, um lixo aqui, mas geralmente é bem limpo. Eu não tenho nada a reclamar, nada disponível de coisas de show e a limpeza. Isso aí está tudo para mim está ótimo. Onde eu moro ali, tudo, caminhão do lixo sempre passa. Aqui na praça também é bem limpo, organizado. Os banheiros, principalmente, são bem caprichosos. Então eu não tenho nada a declarar de ruim assim. As ruas do centro, o senhor considera ruas limpas, onde o senhor caminha, frequenta aqui em Canoas? É, tirando os desvios, coisas da cidade, no calo, assim, os trechos que estão arrumando, consertando, para ficar melhor, creio eu que seja, para ficar bem melhor, eu acho que em si está tudo tranquilo, tudo sob controle. Eu não acho certo. Eu vejo muitas praças por aí, elas sujas, com papéis, certas pessoas fazendo bagunça. Eu acho que isso aí deveria ser em todas as praças. Só a praça de Canoas, do centro de Canoas, que ela é feita a manutenção. Teria que ser em todas as praças dos bairros. Quanto as planfetagens que são largadas nos portões, largam na beira dos portões, as planfetagens vão para dentro dos bueiros. Esse tipo de coisa tem que ser tudo fiscalizado e controlado dentro de Canoas. As ruas precisam ser mais limpas. Teria que ter mais gente cuidando desse tipo e fiscalizando essa planfetagem que largam nas ruas, que vão tudo para os bueiros. Essa é a parte que eu acho principal. E não só a praça de Canoas, o centro de Canoas ser cuidada. Todas as praças precisam de limpeza. Força-tarefa para a sexta-feira santa. Operação especial da Guarda Municipal, SEMAI e Brigada Militar será montada para melhor acesso dos rumeiros em São Leopoldo. A Prefeitura conta com força-tarefa em apoio à Romaria da Sexta-feira Santa. O prefeito em exercício, Daniel Daut Schaefer, recebeu nesta segunda-feira o reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, Padre Guido Lewish. O tema foi a tradicional Romaria da Sexta-feira Santa, quando em torno de 50 mil devotos visitam o túmulo de Padre Réus. O religioso destacou que se trata de uma manifestação espontânea de fé que nos alegra muito. Relatou que o local recebe em torno de 10 mil pessoas a cada final de semana. Daniel afirmou que São Leopoldo é muito beneficiada pela vinda destes peregrinos e a Prefeitura apoia todas as iniciativas relacionadas com esta devoção. Neste sentido, foi formada a força-tarefa em que a Secretaria de Serviços Públicos dará uma atenção especial ao entorno do Santuário, para que tudo esteja em boas condições para receber os rumeiros. No dia, o SEMAI estará com um caminhão-pipa para fornecer água aos devotos. A Guarda Municipal estará na área para maior fluxo de pessoas, a partir da meia-noite, para oferecer segurança em ação conjunta com a Brigada Militar. A Secretaria da Saúde deslocará uma ambulância da SAMU ao local para fazer atendimentos em casos de emergência. Délmora Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Atividades do Mês da Mulher também chegam ao fim na cidade de Novo Hamburgo. O final do mês de março também marca o fim das comemorações do Mês da Mulher na cidade de Novo Hamburgo. Ao longo do mês, o público feminino foi homenageado de diversas maneiras, inclusive pôde participar de eventos. Atividades como exposição de quadros e homenagem às servidoras públicas, debates de conscientização, palestras relacionadas à saúde da mulher, campanhas de prevenção de drogas e exames. Assim como os dias dedicados à beleza fizeram parte da programação. Então, no dia de hoje estamos aqui na Praça 20, encerrando todas as atividades que aconteceram no mês de março, alusivos ao Dia Internacional da Mulher. Hoje nós estamos aqui com a economia solidária, aconteceram e estão acontecendo, vai continuar acontecendo, várias atividades culturais, teatro, dança, música. As crianças que acabaram de se apresentar com a sua banda marcial. Enfim, muita atividade cultural, muita arte. Nós estamos com a Associação dos Artistas Plásticos aqui também, se apresentando. Que a luta, né? Ela não é, não precisa ser carrancuda, não precisa ser feia, não precisa... Nós precisamos lutar, sim, mas sempre com muita alegria, muita cultura e muitas coisas boas. Sempre digo que a nossa luta é todo dia, porque todo dia nós temos que reivindicar para os nossos direitos, nós queremos terminar com o preconceito, com a violência, com a desigualdade. E temos muitas coisas ainda para lutar para a mulher, né? As questões da saúde, as questões de segurança, a educação, moradia. Então, a nossa luta é todo dia e continuamos lutando, sim, sempre. Março é para lembrar, para enfatizar. E agora você confere a dica cultural de hoje. Começa nesta quarta-feira, 1º de abril, a 13ª edição da Feira do Peixe de Esteio. Atividade promovida pela Secretaria Municipal de Economia e Desenvolvimento Sustentável. Até sexta-feira, dia 3, a Avenida Governador Ernesto Dornelis, mais conhecida como Avenida do Carnaval, no bairro Santo Inácio, receberá 11 estandes para comercialização de pescados. A comunidade que for prestigiar a feira poderá comprar peixes e frutos do mar, artesanatos e chocolates para a Semana Santa e Páscoa. Na quarta e quinta, a Feira do Peixe será das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Na sexta-feira santa, os estandes funcionarão das 8 da manhã ao meio-dia. Como todos os anos, um dos estandes venderá apenas peixes vivos. Os outros 10 comercializarão peixes refrigerados e congelados. A feira também contará com uma praça de alimentação composta por 7 bancas, duas delas vendendo chocolates caseiros e as outras 5 comercializando especialidades como peixes, bolinho, peixe de taquara e espetinhos de peixe. Os artesãos também estarão presentes na feira com 15 bancas. O Jornal da RCT fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até mais! Obrigada pela sua companhia e até mais!